E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Então, belezinha, dado o recado, vamos ao relato de hoje, que é sobre experiência de quase-morte. EQM Olá, Ana e Assombrados, meu nome é Fulana, tenho 29 anos, e hoje vou contar o meu relato, que acredito ter sido de uma experiência de quase-morte. Tenho acompanhado alguns relatos e quis compartilhar o meu também. Em janeiro de 2020, eu tive meu segundo filho, que não foi planejado, mas foi muito esperado e amado desde que descobrimos a gestação. Foi um parto muito rápido. Dei entrada no hospital às 5 da tarde e às 8 da noite ele já nasceu. Eu queria, a todo custo, uma cesariana, mesmo com a dilatação total e tudo caminhando para um parto normal. Mas, na minha cabeça, o meu filho não nasceria no parto normal. Eu estava com medo, com dor e exausta. Meu marido e o médico insistiam, mas eu fui irreversível à minha decisão. Eu queria uma cesariana e pronto. Então, assim foi. Tive o meu filho às 8 da noite. Nasceu um menino lindo, do jeito que via nos meus sonhos. Eu vi o meu filho antes mesmo dele nascer, em sonhos. Mas essa é uma outra história. Bom, ficamos uns 3 dias internados, como de costume, e tivemos alta. Mas, desde a cesárea, eu não me sentia bem. Eu sentia que algo em meu corpo estava errado. Meu marido e os meus pais diziam que não, que era por conta da cirurgia mesmo. Mas, logo, eu iria me recuperar. Com o passar dos dias em casa, eu estava só piorando. Cada dia, o meu corpo estava mais fraco e eu mais fora de mim. Eu falava para o meu marido que achava normal. Eu falava isso para o meu marido, mas ele achava normal. E, assim, passaram-se 8 dias. Quando estávamos todos na sala, eu sentia um odor fétido, de podre. Parecia um defunto em decomposição. Mas, meu marido não sentia nada. Quando levantei para ir ao banheiro, a minha cesariana abriu. E começou a vazar muito ali. E o cheiro era insuportável. Todo mundo ficou desesperado e corremos para um hospital. Chegando lá, o médico chamou mais dois cirurgiões. A médica até chorava ao ver a minha situação, pois ela não sabia como eu ainda estava de pé, com a barriga daquele jeito. Eu já andava fraca. Parecia que estava fora do meu corpo há dias, desde que o bebê nasceu. Eu tinha perdido uns 20 quilos em poucas semanas. Em oito semanas. Gente, 20 quilos em uma semana é muito, né? Eu estava num estado de dar dó. Eles me internaram. Estava com uma infecção seríssima, que por dois centímetros não tinha pego o pulmão. Minha barriga estava preta. A infecção estava subindo, tomando conta de mim. Me internaram para acompanhar e talvez para me abrir novamente. Ah, com certeza, acho, né? Não sei que ano isso aconteceu, mas não faz muito tempo, né? Não, foi agora em 2020. Gente. Me internaram para acompanhar e talvez abrir novamente. Meu marido sempre muito calmo e me animando. E meus pais assustados. Eu via o medo deles nos olhos. Eu chorava muito, pois havia deixado um recém-nascido em casa, longe dos meus cuidados. E sem o aleitamento, né? Sem o mamá. Os dias iam passando e eu só piorando. O tratamento parecia que não fazia efeito. Por mais que drenassem a minha barriga, parece que estava cada vez pior. O cheiro nem se fala. E me deixaram sozinha numa sala de tão podre que eu estava. No terceiro dia de internação, no horário de visita, os médicos haviam conversado com meu pai e desenganado ele sobre a minha situação. Eles diziam que não tinha mais o que fazer. Era esperar e nos prepararmos para o pior. Meu pai ficou inconformado e foi me visitar no final do horário. Conversamos muito, ríamos e meu pai sempre foi meu melhor amigo. Eu dizia para ele cuidar dos meus filhos, principalmente do bebê, que precisava tanto de mim. Falei para ele criar os meus filhos do jeito que me criou, já que o pai deles trabalhava demais para manter a casa. O meu pai saiu de lá desolado. Ele sabia que não nos veríamos mais. E eu chorei muito quando ele foi embora, pois eu sabia que eu não o veria mais. Eu sinto a angústia daquele momento só de lembrar. Um pouco mais tarde, liguei para o meu marido para ver os meus filhos e a minha mãe. Já à noite, me senti estranha. Eu tinha muito frio e era um tempo de calor. Eu sentia frio, medo e muita dor. Eu lembro que depois de um tempo, eu me levantei com muita dificuldade porque eu queria beber água. Como chamei as enfermeiras e ninguém apareceu, eu mesma fui buscar. Peguei o suporte de soro e fui. Andei pelo corredor e não achava nada. Quando entrei num lugar que parecia um jardim, mas estava tudo claro, como se fosse de dia. E tinha um senhor ali. Me sentei ao lado dele e comecei a chorar. Comecei a contar minha história e ele me acalmou. E começamos a conversar. Eu nunca vi aquele senhor, mas ele me fez sentir bem. Parecia que as dores e a exaustão tinham ido embora. Eu disse a ele que eu queria ficar ali e não voltar mais para o quarto. E ele disse que eu tinha que voltar sim. Que eu estava pronta para recomeçar e me recuperar. Eu dei risada. Eu disse que só um milagre me levantaria. E ele perguntou se eu acreditava. Eu disse que sim. E voltei para o quarto. Automaticamente, eu acordei na cama. Olhei para o lado e tinha uma mulher chorando. Que tinha perdido o bebê. Ela perdeu o bebê porque o marido a maltratou, pelo que eu entendi. Mas no mesmo instante, esse marido entrou com um café da manhã enorme para ela. E ficaram ali cheios de... Hã? Mas no mesmo instante, esse marido entrou com um café da manhã enorme para ela. E ficaram ali cheios de crianças ao redor. E tomando café. Eu fiquei incomodada, mas calada. Levantei, fui ao banheiro. E quando voltei, o enfermeiro estava lá para me dar os medicamentos. Quando olhei, não tinha mulher alguma. Perguntei para ele e ele disse que não tinha ninguém lá. Talvez eu estivesse delirando. Ele me disse que foi uma noite muito intensa para mim. Pois eu estava delirando e com muita febre. Chamaram o médico duas vezes para me atender. Porque, segundo eles, eu estava partindo já. Me deram um soro para me reanimar. Ou sei lá como se fala. E eu nada de acordar. E eu disse para ele que eu nem dormi. Eu nem tinha ficado no quarto. Pois eu estava lá fora com aquele senhor. Ele chamou a outra enfermeira e um psiquiatra. Eu acho que... Pensou que eu estava louca mesmo. Na conversa com esse senhor, ele tinha me dado um passe. Feito uma oração. Não sei. Ele disse que eu tinha que voltar. Porque tinha muita coisa a fazer aqui ainda. E que eu ia melhorar sim. Afinal, minha família precisava de mim. Bom, eu fiquei mais alguns dias internada. E alguns dias indo tomar medicação no hospital. Eu só melhorei 100% quando o meu bebê tinha 6 meses. Até hoje, eu não sei se aquilo foi um delírio. Se aquilo foi um sonho. Ou minha alma estava saindo do meu corpo aos poucos. Mas acredito quando falam que do lado de lá há paz. É bom, é reconfortante. Pois eu senti tudo isso. Quando conto, eu me arrepio toda. E esse é o meu relato, Ana. Espero que não tenha ficado confuso. Eu queria te contar pessoalmente. Até mais, assombrados. Depois eu volto para contar outras experiências em sonhos. Um beijo para você. Muito obrigada pela história. Pelo que eu entendi aqui. Ela foi tão real para ela. Que ela acredita que levantou aquela noite com sede. E foi andando. Por isso que ela viu um jardim. Parecia que estava adia. Mas na verdade, ela saiu do corpo. Ela ainda estava com aquele peso da enfermidade. Mas ela saiu do corpo. E ali ela encontrou aquele homem. Que como ela disse, parece que deu um passe. Fez uma oração. Não sei. Mas ele praticamente falou que não era a hora dela. Que ela ia voltar sim. Ele mandou ela voltar para o corpo. Ela não entendeu direito. Aí ela acordou. Ela voltou para o quarto e acordou. Provavelmente ela não saiu andando aquela noite. Devia ter gente ali. Enfermeira perto. Até por conta do caso dela. De ser grave. Algo assim. Então ela. Ela estava meio que já. Meio que do lado de lá. Do lado de cá. E ela viu essa mulher. Estranha essa mulher com esse. Com esse homem. Que veio trazer um café da manhã. E tinha crianças em volta. Será que estava todo mundo morto? E apareceram ali no quarto também? Eram espíritos? Ou outra dimensão? Ai gente. Não sei. Mas foi. Né? Essa parte aí. Que ela viu. Será que ela estava alucinando? Como ela disse. Mas esse negócio. Eu acredito que foi sim. Uma experiência de quase morte. Ela praticamente. Talvez ela tenha até. Né? Partido. E voltou. Como em outros relatos. Que a gente vê. De experiência de quase morte. Né? Que a pessoa. Cada um tem uma experiência. São experiências assim. Bem diversas. Eu já ouvi desde. Pessoas caminhando. Por uma ponte. Até caminhando. Por um fio de cabelo. Pessoas que chegaram. Num lugar horrível. Como se fosse o inferno mesmo. Que viu o capeta na frente. E voltou. Pra vida. E aí a pessoa voltou. Rapaz. Você é uma pessoa boa. Porque pra aquele lugar. Eu não quero voltar não. Sabe? Experiência de quase morte. Bem feia. Que não encontrou paz lá não. Encontrou um lugar horrível. Experiência de quase morte. Onde as pessoas tiveram contato. Com extraterrestres. Foram levados. E conversou. Foi levado. Numa nave. Conversou com os extraterrestres. E voltou pro mundo de cá. Sabe? São diversas. Cada um tem um tipo. Tem uma coisa. É. E ela. Eu acho que essa foi a experiência dela. Ela saiu do corpo ainda no hospital. E lá. Nesse jardim. Ou perto. Ali. Sei lá. Ela encontrou essa pessoa. E então. Tem sempre essa. Você sempre encontra alguém. Que vai te orientar. Nem sempre. Tem uns que também não encontra ninguém. Ou encontra. Ah não sei. Que vai te orientar. Falou. Volta. Tá? Não é sua hora. Alguma coisa do tipo. Então eu acredito que pode ser mesmo. Ela. Provavelmente. Ela deveria estar com uma infecção generalizada. Pelo que ela falou ali. O negócio estava subindo. O que é. Muito preocupante. Realmente. E. E voltou. E conseguiu. Recuperou. Como aquele homem diz. Que ela ainda tinha coisas a fazer pro lado de cá. E realmente. Ela voltou pro corpo. Praticamente. Né? O que vocês acham? Deixem seus comentários. Sempre com respeito. E se já teve uma experiência parecida. Já passou por uma EQM. Conta a sua experiência pra gente. Me conta. Gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo. Sempre com respeito. Por favor. Além do like. É claro. O que você acha de deixar um comentário. O que você acha de deixar um comentário. O que você acha de deixar um comentário. O que você acha de deixar um comentário.